Olá, eu sou a Gabi Aldi do Decorando com Gabi Aldi e hoje eu vou mostrar pra você vasinhos de concreto. E vamos à lista de materiais. Argamassa, votomassa, óleo de cozinha, dois potes de tamanhos diferentes, lixa para acabamento e tinta. Apagando com o secador, né? Pra começar, nós vamos fazer a massa. Então você vai colocar a massa e diluir em água. É só isso, gente. E é exatamente essa consistência que tem que ficar da massa. O próximo passo, o que você tem que fazer? Os dois potes, como eu disse, tem que ser de tamanhos diferentes. Por quê? Um vai ser a forma externa e o outro a forma interna. Então você vai passar o óleo em todos eles. Pra que o óleo? Pra ficar mais fácil da gente desenformar. Então você passa o óleo, deixa ele bem bisuntado em óleo, tá? E depois coloca a massa. Ah, pra que eu coloquei essas moedas? Pra dar peso, tá? Você pode colocar pedrinha, o que você tiver aí pra servir de peso aí dentro desse potinho. Depois de 72 horas, eu desenformei. Gente, normalmente a gente consegue deixar em 24 horas, mas o tempo aqui não tava ajudando. Tava com muita chuva. Então pra garantir, eu achei melhor deixar 72 horas. E ficou pronto o vazinho. É só você pintar e usar a sua imaginação. Usar a cor que você quiser, fazer o formato que você quiser. E usar aí na sua casa. Eu, gente, coloquei as plantas artificiais. Porque assim, vou dizer bem a verdade pra vocês. Eu não me dou muito bem com plantas, não. Ainda mais se for suculentas. Então, é só você usar a criatividade e colocar a planta que você quiser no ambiente que você quiser aí da sua casa. Então, se animou pra fazer esse vazinho? Então corre fazer o seu. Porque eu tenho certeza que vai ficar tão lindo quanto esse daqui. E você, já foi lá no YouTube? Já conferiu todas as minhas dicas? Vai lá, Decorando com Gabialdi. E eu espero você pra próxima dica. Um beijo e tchau!